O paciente chega no seu consultório com o queixo para cima, dificuldade de abaixar a cabeça, colocar o queixo no peito e com forte dores no pescoço, pode ser síndrome do queixo levantado. Síndrome do queixo levantado é um problema na região cervical, especificamente aqui no Atlas, que é a primeira vértebra da região cervical, que serve para sustentar a cabeça. Tá certo? Como fazer esse ajuste? Vou te mostrar agora. Lembrando, se você não é um profissional em crioplaxia, não pode realizar esses ajustes, nem esse, nem qualquer outro. Tá ok? Vamos lá. Paciente em decúbito ventral, tá certo? Pescoço fora da maca, ajude com os braços, venha pra cá. A cabeça fora da maca, venha mais, venha mais, venha mais. Então, ele está com o queixo levantado, o queixo dele está assim. Vai fazer o que? Vai abaixar o queixo, tá? Voltar à posição normal. Então, você vai fazer o que? Uma flexão. Flexiona. Coloca seu antebraço aqui, ó. E a mão no queixo, segurando a cabeça. Chegue mais um pouquinho antes, por favor. Aí, beleza. O que é aqui? Faz uma flexão, tá bom? Coloca seu polegar indicador aqui na região do occipital, tá? E vai o que? Vai puxar. Flexionou, vai puxar assim, ó. Localizando aqui a C1, o Atlas, né? Coloca os dedos aqui, ó. Na região do occipital, flexionou e vai o que? Puxar. Tá certo? Flexionou e vai, ó. E puxa. Puxa. Puxa pra você. Tá? Vou fazer do outro lado. Flexionou. Olha os seus dedos aqui, ó. Deiro indicador e polegar na região do occipital. Tá? Pronto. Flexionou e vai o que? Puxar. Puxa pra você. Tá ok? Pode descer. Esse é o ajuste para tratamento da síndrome do queixo levantado. Tá certo? Se gostou, dê o seu like, compartilhe. E até o próximo vídeo.